Isso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é aí um puxador, um grande puxador de votos, claro, não pode mais participar das eleições por enquanto, mas é um puxador de votos, é um grande líder, um grande cacique no PL e ele que está lá no Rio Grande do Norte, chegou lá ontem para começar as campanhas eleitorais no dia de hoje. Ele também já tinha ido a Pernambuco para poder dar apoio aos candidatos do PL nessa corrida e às lideranças municipais. O ex-chefe do Executivo vai chegar, na verdade já chegou a Natal na quinta-feira, como eu disse, e hoje começa a sua campanha eleitoral por lá. Ele tem viajado pelo país, esteve agora, como eu disse, por Pernambuco e agora está lá em Natal. As eleições municipais vão acontecer em todo o país, claro, com exceção aqui do Distrito Federal e de Fernando de Noronha. Primeiro turno, marcado para 6 de outubro. Segundo turno vai ser no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitores e eleitoras. Então aí a corrida eleitoral já começou e é claro que a gente vai estar sempre aqui no Metrópolis contando para vocês como é que estão aí as pesquisas, como é que estão as influências dos principais caciques dos partidos pelo Brasil. E aí